Beleza galera, aqui é Darley da V8 Mecânica, você está assistindo ao canal Plantão da Oficina Hoje eu vou fazer aquele vídeo respondendo aos inscritos aí e vou responder ao BBB Brasil Fiz um vídeo aí que é o Ford Fox, acabando com barulho na suspensão E ele falou o seguinte, o meu tá com barulho do lado esquerdo, tá complicado Toda vez que levo no mecânico, não bate nada, sei não É galera, realmente tem alguns problemas do carro, principalmente a questão de barulho, aqueles barulhinhos Ferro com ferro, tem um colher de barulhinho que é difícil da gente identificar Tem equipamentos que facilitam muito na identificação desse tipo de barulho Mas às vezes é um pouco difícil Pode ser que um barulho, por exemplo, da arte do amortecedor Faça um barulho bem parecido com o barulho de uma bieleta E aí a pessoa pode se enganar, o mecânico pode tentar resolver ali e não conseguir da melhor forma Mas não é fácil mesmo não, tá? Falo isso porque tem muitos problemas aqui na oficina também Referente a barulhos e às vezes a gente não acerta de primeira Isso pode acontecer O mais correto a fazer, quando o carro tá com muito barulho assim É desmontar toda a suspensão Toda a suspensão, viu galera? Por exemplo, tá com barulho na roda dianteira esquerda Desmonta tudo, vê o que tá com defeito ali, o que tá com folga Troca tudo o que for necessário e coloca no lugar de novo pra ver se o barulho vai acabar Eu já fiz isso várias vezes E detalhe, às vezes pra cobrar isso aí de um cliente O cliente pode não entender o que o cliente fala Poxa, o mecânico tá ficando louco Tá me cobrando aí 300 reais, 400 reais Pra desmontar a suspensão só e não achou nenhum defeito Isso pode acontecer, viu galera? Como eu disse pra você já em vários vídeos aí Aquilo ali não tem uma bola de cristal que mostra onde tá o defeito não É bem complicado Uma máquina, um equipamento pra poder identificar a ruída aí Custa mais de 40, 50 mil reais Se o mecânico conseguir adquirir um equipamento desse Se ele trabalhar diretamente só com suspensão Fica mais fácil Mas no dia a dia de uma oficina Tem dia que você mexe com suspensão Às vezes passa 3, 4 dias sem mexer com suspensão Você vai mexer mais com a parte de injeção Então fica muito difícil adquirir todos os equipamentos Pra fazer diagnósticos e acertar assim Ter uma assertividade maior É bem complicado Não crucifique seu mecânico não, tá? Isso aí é bem complicado de fazer, realmente Se fosse fácil ele já tinha acertado E com equipamento ficaria mais fácil Mas eu também não tenho esse equipamento É um valor muito alto Eu falei 40 mil reais aí, galera Mas tá por volta de 60 a 80 mil, tá? No equipamento Pra vocês terem ideia Falando em valores Toda vez que você vai alinhar um carro, por exemplo Você chega lá, vai alinhar e balancear o carro Aí o cara te cobra aí, vamos supor, 100 reais Tem gente que acha que já tá caro Dessa forma Lembrando que você tem que fazer rotineiramente Revisões do seu carro Tem que fazer alinhamento, balanceamento Aí o cara te cobra 100 reais Pra poder alinhar e balancear um carro Uma rampa de alinhamento E uma máquina de alinhamento 3D Esse conjunto aí chega a 70 mil reais Agora imagina a pessoa Gastar 70 mil reais Pra fazer um alinhamento, balanceamento ali Talvez ela faça 3, 4 no dia Fica complicado, né? Então assim É um investimento muito alto Se a pessoa tiver fluxo pra isso Ótimo Na minha oficina, por exemplo Eu não tenho fluxo pra isso E ainda não tenho essa máquina Mas no futuro Creio Creio eu que eu vou Eu vou adquirir essa máquina Eu preciso dela Mas É bem difícil Algumas coisas, galera Principalmente barulhinho no carro É difícil de achar Bacana? O que eu costumo fazer Igual eu falei pra vocês É desmontar tudo Trocar as peças que estão com folga Coloca tudo no lugar Tem uma assertividade aí De praticamente Uns 80% Mas tem uma faixa aí Que a gente não acerta Beleza? Grande abraço pra você aí Se você ficou com dúvida Se inscreve no canal Deixa sua pergunta Aproveita e se inscreve no Instagram também Um grande abraço aí, galera Até mais